Música Então, nós temos aqui a nossa bomba carneiro, tá? O nosso carneiro hidráulico, também chamado. É uma bomba no qual não vai utilizar a energia elétrica, tá certo? Nós podemos utilizar aqui, como exemplo, um reservatório, podendo ser um lago ou qualquer fonte, onde a água vai descer de forma, de maneira gravitacional, onde ela vai chegar até a bomba, passando por toda ela, atingindo esse equipamento, o fluxo, onde vai fazer uma interrupção brusca, fazendo com que a água retorne, subindo ao reservatório e a água saindo por essa mangueira. Aqui nós temos uma garrafa PET, onde ela vai fazer o papel de uma... fazendo uma pressão aqui, né? Para que ela possa utilizar a água vazando lá em cima de maneira sustentável, tá certo? Sem utilização de energia elétrica e outras fontes de energia, como derivados de petróleo, por exemplo. Esse é o nosso projeto de mecânica da Escola Técnica Sandra Silva. Projeto legal, sustentável. Projeto legal.